Para muitas pessoas o feriado de Corpus Christi é a possibilidade de dormir até um pouco mais tarde e descansar. Mas para esse pessoal que faz parte da comunidade da paróquia Nossa Senhora do Rosário, amanhã foi de muito trabalho para a confecção dos tradicionais tapetes. Gabriela, de 10 anos de idade, acorda todos os dias cedo para ir para a escola. E não se importou de pular da cama para trabalhar. É muito legal, acho muito legal ajudar. A menina veio em companhia do pai e da mãe e mostra que este é o encontro para reunir famílias. É muito bom estar aqui com todo mundo, isso aqui reúne filhos, pais, mães. E é gratificante para nós, porque a gente está participando das coisas de Deus. Cal, pedrinhas e até areia são apenas alguns dos materiais utilizados para a montagem dos tapetes. O momento é de grande significado para os fiéis, que trabalham com muito carinho e prestam atenção em todos os pequenos detalhes do tapete. Confecção do tapete para mim e para a comunidade é importante, além da confraternização entre o pessoal da comunidade, é a gente fazer memória do corpo e sangue de Jesus Cristo, a presença viva dele na Eucaristia e isso para nós é um prazer. Depois, com a passagem dele, da passagem mesmo do corpo e sangue de Cristo nesse tapete que nós estamos fazendo. Para a gente é um prazer fazer isso. O corpo de Cristo para nós é uma festa com Cristo, então a gente trabalha para ele, com um evento nosso para ele e todo mundo da equipe nossa que trabalha para ele, né, para trabalhar com Cristo. A gente já trabalha no ministério, então a gente acompanha isso direto. A gente tem que estar com ele todos os dias, né, então a gente faz essas coisas beneficentes a ele. Na paróquia de São Judas Tadeu, o movimento também foi grande durante toda a manhã. As pequenas mãozinhas dos coroinhas da igreja se uniram para deixar a rua ainda mais bonita. Além de ser uma data especial para a igreja católica, as crianças também estavam reunidas para lembrar o aniversário do Pedro, que completou oito anos de idade. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A comemoração foi marcada por muito trabalho, alegria e, é claro, aprendizado. Porque é legal. Porque é legal. Ah, porque a gente monta um trabalho legal e que também pode ajudar a igreja. Porque é divertido mexer e aprender algumas coisas. É muito legal. Aqui, membros de todas as pastorais da igreja se reuniram em confraternização. A gente reúne toda a comunidade, todo ano, para fazer o tapete. E é um momento, assim, também de confraternização entre a comunidade, as pastorais, todas reunidas para fazer esse tapete bonito, para depois o Senhor passar por ele, né. Gosto muito. Todo ano eu estou aqui ajudando, com a minha pastoral também. A confecção do tapete significa um gesto de carinho dos fiéis para com Cristo. Antes ou após as missas, que geralmente acontecem no final da tarde, são realizadas as procissões. Elas significam o caminho do povo de Deus em busca da terra prometida. Os tapetes, eles, é um gesto de carinho que o povo tem, por onde o nosso Jesus vai passar. Nós temos a procissão do Corpus Christi, a gente sai pelas ruas. E onde Jesus passa, o povo está fazendo esse tapete um gesto de carinho com o nosso Senhor. O feriado de Corpus Christi representa o mistério da Eucaristia. Ela tem como missão celebrar a maior riqueza que nós temos da nossa igreja católica, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então, a gente percebe o povo trabalhando junto. O corpo e o sangue de Cristo, ela é essa comunhão que junta o povo, que junta os filhos de Deus, o mesmo objetivo, que é estar formando essa comunidade. Então, celebrar o dia de hoje é celebrar essa festa da unidade, esse corpo de Cristo. Nós somos, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a nossa cabeça.